DJ Fred, a vendida da internet, DJ Fred Escuta aí, aumenta o volume do som, aumenta o volume do som, aumenta o volume do som Vai, vai, vai Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Coloca, amiga, como tá o drink, amiga? Deixa eu provar aqui, amiga, pera aí, deixa eu provar Vou botar mais álcool Cadê você? Olha aí, vai, amiga, bebe Olha aí, ai, opa É muito álcool Deixa eu provar É Júpiter Não, confiança, eu tô bêbado já Eu tô gravando aqui ainda, bora, bora Olha ali, ó Tá na escola Vai, viado Carê, 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 o que a gente tem aí pra comer? Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá É vídeo Tá vindo, pô. Vamos tá aí, amor. Oi. É vindo. Espera aí. Vamos taubar aí. Espera aí. Vou entrar aqui. Vai gravar, mano. Vamos taubar, amor. Vamos taubar. Ótimo. Taubado. Taubado. Tá saindo muita caipirina, amor. Muito, muito bom. Cadê a batida? Cadê a batida? Ela gosta de me bater, viu? Ai, meu Deus. Eu tô gravando, amor. Tô aqui, ó. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Para! Para! Ela gosta de me bater. Ela gosta de me bater. Ai, meu Deus. É o que eu te amo. Ela gosta de me bater. É o que eu te amo. Ai, meu Deus. Vai, meu Deus. Não des couldn't, não vou descer Vô tem zero, mas certinho eu vou Kitab, photons left Wiki pra você, kinkira, dele Eu tô furo Ué! Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, paga Cabeça pra baixo, paga Cabeça pra baixo, tautre Cabeça pra baixo da mache pra rere Sai pra falar Vai E aí galera? Ufa! Ai que delícia! Esse palito é uma ufa! E nos escuta! Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais bruna Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais bruna Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais bruna Com a bumbum mais bate Esse parece só a internet Pra você expulsa Tem a roira, morena, branquinha E a roira, roira, morena, branquinha E as pintas Tem pesco, tem pesco agora Morena aí Quando bate o carro A bumbum mais bate Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais Com a bumbum mais Amor um malandro Ele está a tarde inteira causando mais Ha 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 Legenda por Sônia Ruberti